Porque o joelhinho não está aguentando muito Por isso que os meus queridinhos aqui Dona Célia, Dona Nessu e seu Zé Vão fazer hoje sentados os exercícios A gente vai aquecer tudo na cadeira E membros superiores e um pouquinho de perna também, tá? Pega sua cadeira Ah, outro detalhe, gente, é em casa Vocês tem que estar com o pezinho no chão, tá? Então a minha cadeira vai estar mais na frente Que eu tenho que me exibir pra vocês Mentira, eu tenho que mostrar pra vocês, tá? Os exercícios, vocês vão seguindo Por que que eu tenho eles Pra vocês verem que dá pra fazer Aí eles me ajudam, tá? Por uma musiquinha rápida Sem música, dó, né? E olha, gente, falando uma coisa Que me perguntaram Mário, pra qual idade a sua ginástica? Qualquer idade, gente? Se uma pessoa nunca fez ginástica na vida Quer fazer aula deles Pode fazer, tem 25, 30 anos Pode fazer, tem 90, pode Tá? É isso Que eu quero que vocês entendam Gente, como é que ela é brava? Brava, muito brava Aí ficou lá Não queria colocar meia Falei, olha, mamãe Você é a neném? Aí vai ver Tem dois anos e meio Porque por ser filho da gente A gente dá logo uns tacos E vai Mas não é filho Então, não dá Não adianta Só na pamada Só deita, esfendei assim Não deixa eu colocar meia Aí quando mais chegou Ela caiu no chão Falei, olha Olha, eu não posso dizer nada Porque eu, infelizmente Eu era esse tipo de criança Me jogava no chão Assim, fazia um escândalo O que que minha mãe fazia? Ele descia a porrada E me deixava chorando sozinho Aí eu via fazer Se tivesse filho desse Você ia bater nele Olha, a lei da pamada Não pode, gente Não sei quem é Ela foi chorando Mas a mãe fala Que eu era assim Não pode ser, né? Boa! Põe a perninha reta Respira Assopra Respira Assopra De novo Assopra Segurou embaixo Vem Isso Um lado Depois do outro Isso Olha pra baixo Vocês vão ver que Eu vou fazer o aquecimento Todo sentadinho na cadeira Olha Direita Isso Vai Força Tem que olhar Acima do que? Acima do queixo não Acima do ombro Vai Vai Força o ombro pra baixo Do queixo Vem um pintinho De pedra ali Que lindinha Aí roda Um Dois Três E quatro Troca de lado Dois Troca Fecha o olho Encosta Encosta Meia as costas Não fica torto Tá Aí Parou Roda o ombro Dois Três Quatro Roda pra trás Seis Sete Oito Mais Mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E roda pra frente Vai Deixa eu colocar vocês mais perto Vocês estão muito longe de mim Não estou gostando Vem aqui Grudadinhos Isso Aí sim Gostinho Pera aí Continua rodando aí Quer mostrar o meu pezinho Aí Muito bom Parou Sobe Desce rápido Sopra Isso Assopra Continua Assopra Estou só me ajustando Vocês tem que ver meu pé também Isso Isso Tira Sopra Aí Muito bem Põe lá embaixo Isso Vem lá embaixo Isso Relaxa Respira fundo Aí Subiu De novo Vai pro braço Em um Dois Três Quatro Isso Cinco Se você É cadeirante Essa é a aula De hoje Pra você também Tá Põe lá embaixo Voltou Põe lá embaixo Voltou Vai Assopra Respira Assopra Respira Assopra Respira E Sobe Respira Sobe Respira Assopra Respira Aí Bate o pezinho Olha lá Como se eu estivesse andando A diferença É que não tem peso no joelho Tá Eu não quero O joelho da dona Sérgio Não tá bom O joelho da dona Mitsui Não tá bom Só tá bom Seu Zé Tá melhor do que o meu Até Não é não Seu Zé Tá sentindo nada Ele Tá ótimo Vai Segura 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 Isso Mais um pouquinho Na caminhada Bate o pé Bate Pra dar esse impacto Assim ó Isso É um pouco de impacto Que é sempre bom Tá Seis Sete Aí Só sobe na pontinha do pé Um Dois Ó De lado Pra vocês verem Três Isso Sete Oito Tá dando a ver direitinho É isso Seu Zé Mas você tá escondido aí Muito escondido aí Aí Chuta Um Chuta o outro Chuta um Deixa eu ver Isso Tá bom Isso Vai Deixa eu ficar aqui Ah Gostei Vou ficar aqui Vai Sete Oito E puxem Um Dois Um Dois Isso Um Dois Maravilha Que na direita vocês verem E pra eu ver vocês ali E pro pessoal ver vocês também Cinco Sete Oito Sobe Um Dois Três Essa é nossa aeróbica pacífica Tá Uma aeróbica mais calminha Vai Mas já tá me dando calorzinho aí Tá dando calor aí já Isso Isso É isso que eu quero Esquente Mais um pouco Vai Respira Só Sente o ritmo da música Vai Vó Vai Vó Vai Vó Isso Isso Junto comigo Cinco Seis Agora esse braço vai pra frente Ó Um Deixa na altura do ombro Isso É pra cansar Cansou? Para e começa de novo Vai 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 Claro que a pessoa que é cadeirante não vai mexer a perna, tá? Só vai mexer mais braço Em cima Em cima Sem parar Averto Vai Respira Respira só Respira só O importante, gente, é mexer Tá? Mexer Fecha o braço E vem Um E faz você sentir um pouquinho de dor no músculo Senão, não tem jeito Senão o negócio não muda Vai Vai Sim Vamos descansar o braço E vamos pra perna Chuta Um Dois Isso Um Dois Prende, ó Prende Prende o abdômen Isso Aí Aí eu faço a Dona Célia mexer o joelho Que é o que eu quero que ela mexa Sem forçar demais Só sobe, ó Foi Isso Força Força Isso, José Tô subindo mais a perna Ó, que beleza Aquela pedrinha esquerda dele, gente Tava muito preguiçosa Melhora bastante O balcórdio já dirigiu melhor Que beleza Vai É sério Porque, gente Quando a gente tem uma melhora de alguma coisa Tá bom, né? Nossa, aí o que eu falei Quando já passa de 70 anos Até melhor em alguma coisa Melhora ainda Parou Respira É Assopra 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 Esses dias me chamaram de São Mário Vem aqui, São Mário Eu achei tão bonitinho São Mário, olha Assopra Isso Vem com mais Mas São Mário me deixou feliz Vai fazer um santinho Com minha cara Olha, né? Não faz isso Não faz isso Vai Vai Que de santa eu não tenho nada Tá? Fecha lá Um Fecha Fecha Quatro Dois Um Dois Mantenha bem reto esse tronco Isso Bem retinho Junto e manda Um Estica Estica Mais cinco O máximo que você é Respira Só Essa é a aula Para os jovens de 80 Tá? Mas significa que tem que ter 80 aqui Para fazer Pode ser mais ou menos Sete Oito E manda lá na frente Vai Vai Ombro Isso Vai sentir o ombro Vai Um Dois Um Dois A gente vai mandar a bola para baixo Mas vai manter o tronco reto Foi Um Isso Vai Vai Sete Eita o braço tá doendo E é pra doer mesmo Cinco E vamos voltar para a pedrinha de novo Correu Vai Muito bom Correndo Correndo Isso Vai Chutando Chuta Um Dois Um Dois Vamos lá embaixo Só para descansar Isso Entre a barriga Nesses movimentos A gente vai fazendo exercício para abdômen Tá? Seis Sete Oito Sobe Um Dois Um Dois Um Isso Dois Um Ó Se não subir muito Ó Foja, professor Eu não consigo subir nada Mas isso aqui já faz Se não conseguir nem mexer Ó Só tentativa Já mexe no músculo da coxa Tá? Vai Vai Agora joga para o lado Ó Para o lado Para o lado Isso Para o lado Vai 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 Tende tudo Abre o ombro Mantenha a postura reta O tempo todo Isso 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 Vai Vai Volta para o braço Empurra Empurra Forte Forte Respira Sobra Respira Sobra Vai Atenção Puxa direito Puxa esquerdo Direito Esquerdo Ó Um vem em ponto do outro Ó Vira Isso Isso Dona Célia É isso Para fazer torção Foi Isso Seis Só mais um pouco desse Eu gostei Vai Um Dois Três Quatro Abre Fecha Abre Fecha Muito Bem Sobe Um Dois Um Dois Isso Mantenha a linha do ombro Ó Braço bem reto Mantenha a linha Vai Expira Sobe Expira Sobe Sobe Esticadinho Dona Célia Esticadinho Isso 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 Aí Respirou Foi lá Segura um pouco Respira fundo Aço Isso aqui Relaxa a coluna Vai Só mais duas Detra Vai Respira De novo Subiu Respira Só mais um pouquinho Para fazer suar Segura o braço Mais cima Sobe um Sobe o outro E vai Um Dois Direto Um Isso Vai Vai Isso Isso Deixa mais ela na frente Na manhã Ó Isso Vai Igual o Lango-Lambo Você lembra do Lango-Lambo? Era um bichinho Que fazia assim É igual o Lango-Lambo Vai Lango-Lambo é tão antigo Gente É tão antigo Que nem eles lembram Puxa vida Puxei o Lango-Lambo Do mundo E do resto Do baú Joga aqui Lá embaixo Foi Mas puxa Esse cotabelo lá em cima Ó Chocando Vai Sobe 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 Vai Vamos fazer nossa aeróbica Falta só mais Três minutinhos Vai Um Dois Foz Foz Empurra lá embaixo Empurra lá embaixo Vai Vai Manda pra cima E vai cruzado Ó Cruzado Foi Um Vira 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 Foi Foi Isso Isso Vai 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 Vamos Vamos Descansar Ensina E mexer Embaixo De novo E mexeu Vira Trabalhar toda essa musculatura da coxa aqui gente ó Quando vai ficando com a idade um pouco mais avançada a gente vai andando menos Quanto mais tempo parado e aqui fica prato chuta 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 É isso que a gente não pode deixar enfraquecer as nossas áreas de articulação E essa ginástica fortalece tá Vai Vai Chuta pro lado Foi Um Dois Um Foi Foi Força Isso Não para Não para Mais um pouco Vai Vai Isso Seis Sete Oito Marchando Marchando Isso Baixa o pezinho Deixa ele bater no chão Sete Mais um pouquinho E vai Isso Vai Esse impacto Tá Precisa Pro osso também Tá O osso vai ser meio musculação Tá dando a sério Vai funcionar Vai ser bem levinho Pra acabar o braço Um Só pra acabar o aeróbico Tá Vai Expira só Isso Bem aberto Mantenha a coluna grudadinha Cinco Seis Sete Oito E bem pra frente Isso Sete E oito E mais um Isso Seis Manda lá pra baixo E Um Vai e volta Isso Isso tudo Gente Se uma pessoa Tá sentada na cadeira Ela pode fazer Tá Volta pra pessoa Fazer Aí Respira 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 Ah Eu fiquei feliz Esses dias Que eu recebi Uma mensagem Do local Que chama Silar Do Silar Eu não sei De onde é Gente Vai lá embaixo Que é Um asilo Que é da prefeitura Da cidade E que volta Eles pra fazer Minha aula Um beijinho pra vocês Muito obrigada Subiu Agora vamos olhar De verdade Tá Nossa senhora Acho que eu não vou não Não Mas eu vou te dar Um mais levinho Não porque Eu tô com dor aqui Será Ela faz tanta coisa Gente Eu não sei o que que acontece Ah é Tá cheio de dor aqui Ó Pense se é Acontece Passei o remédio Que a dona IMEI deu Foi bom Pra melhorar Isso Eu vou fazer Isso Exatamente Tudo muito leve Tá Conecta com a mão direita Vocês Pega um pezinho Vocês aí Tá Braço na frente Aqui na parte Do joelho Põe lá em cima Só mexeu Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Só isso Vai Um Dois Nós vamos fazer vários Com o mesmo braço Tá Vocês vão acompanhando Eu subo comigo Porque eu vou mudar tudo Vai Um Dois Um Dois Vai Vai sentir aquela queimadinha No ombro Joga pra frente Braço Pra frente Isso Pra frente ainda Atenção Vou ficar de frente Pra vocês entenderem Parou Cruza mais aqui E olha pra lá E vai Dois Três É mais difícil Tá É mais difícil Tá Porque tá pegando outro músculo Tá juntando Continua Tá mexendo Nesse com esse Tá Isso Olha pro lado contrário Sete Oito E um Dois Cinco Seis Sete Eu vou acelerar a música Tá Tá no treino Três Vai Seis Sete Oito Mesmo braço Joga pra lá Pro lado Segura aqui embaixo Vai Sobe Um Dois Três Puxa Cinco Vai Puxa 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 Vai Agora tá gostoso Vai Cinco O último Dobrou Vai Um Agora eu quero que eu lembrar tudo Mentira eu lembro Vai Tá queimando aí o ombro Se você dissesse que não Eu ia me jogar lá embaixo Tá tudo queimando aí seu Zé Parou Maravilhoso Aí Troca de braço Agora vai melhorar Tá Aqui na frente Dona Célia Desce o braço lá primeiro Prende a barriga Pelo amor de Deus Se lembrar Segurou Vai E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí Deixa o outro braço relaxado Aí vocês percebem bem a diferença De um lado com o ácido lático E o outro sem Vocês percebem que fica mais duro o músculo Isso seu Zé Ainda mais o braço cansado Vai seu Zé Vai A aula nem começou ainda Parou Cruzou Olha pra lá Vai Um Agora eu mato o peão Vai Um Sem peso Esse aqui tá doendo E olha Faz tempo que eu não dou esse exercício Tá Vou aplicar mais ele pra gente É que minha aula toda acontece na hora Eu digo que tem várias entidades Me ajude Vai Jesus Cristo é principal Tá Vai Força 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 Vai 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 Bora dona Maria Bora dona Maria Olha 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 esse pezinho O negócio pesa Parou Joga lá pro lado Vai Vai Um Pra fazer o último Ai tá Ai tá assim Ai empurra Ai parou Ai que beleza Troca de braço Troca de braço Braço esquerdo Direito Direito Vamos pro bíceps que é mais fácil Tá Vamos puxar Só puxar Espera Encosta bem Vai Puxa Um Dois Deixa descer mais Até lá embaixo Isso O braço O braço Isso Vai Puxa Tá bem levinho esse pezinho Vai Tem 250 gramas Esse só Tá Pra não forçar muito Vai Puxa Puxa Isso Tudo encostadinho Tá vendo Barriga presa Força Força Vai Muito bem Muito bem Olha o próximo Passa o braço pra frente Implina pra frente E vem Vem Isso Vem Isso Vai Vai Pra concentrar bem no bíceps Tá Se você não tem nenhum pezinho Pra colocar aí Faz sem peso Como eu tô fazendo Fecha a mão Que dá mais peso E outra É só um quilo Nada de colocar mais de um quilo Pega um saco de arroz Um saco de feijão Um saco de açúcar São os três caquinhos mais resistentes Que vocês não furarem Aí aperta o saco querida E vai Seis Aí pagou Troca de braços Braços que Mesma coisinha Troco reto Perninha bem apoiada Tem que sentir tudo encostadinho na cadeira Tá Espera um pouquinho Braço esticado Com músculo alongado E as veias também Vai Um Rápido Junto comigo Vai Um Vai Vai Isso Vai Prende tudo Puxa a barriga pra dentro Mais um pouco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais oito Um Dois Três Quatro Atenção que eu vou passar pra frente Passou pra frente Inclinou Vem Dois Três Quatro Cinco Seis Isso Vai Um Isso Seis Curte muito agora Vem Um Três Eu acho que eu roubei, tá Pra mais Parou Troca de braço Vamos pras costas, ó Eu vou descer Braço direito, tá Vou descer Deixar apoiado Olhar pra frente Puxar só o direito, tá Fica lá Olha pra frente Vai E um Dois Três Quatro Isso Cinco Seis Sete Olhando pro pessoal lá de casa Vai Pra gente olhar eles fazerem também Que aqui a gente vê Oh, como eu queria Passar por esse buraquinho Chegar na tua casa Vai 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 Cinco Seis Sete Aí, parou Subiu Respira Ó Tá Delícia Vai de novo Gente, fazer ginástica tá até parado Olha que beleza Troca de lá Vai Você tá até meio Viva Vai Segura Olha pra frente Braço esquerdo agora, tá Montando lá em cima Espera um pouquinho Braço esquerdo Vai E um Dois Três Olhando pra frente Isso Olhar pra frente trabalha a musculatura da coluna Vai 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 Isso Desce um pouquinho mais, seu Zé Aí Ah, eu consigo ver tudo daqui Olha que beleza É meu espelho Vai Vai Um Ai Vai Três Quatro Cinco Seis Esticou o braço Subiu devagarinho Põe a mãozinha aqui no quadril Assim Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Assopra Ó Desceu de novo Braço direito Mas mantém aqui em cima Vai Subir Tá Posicionou Foi E Um Dois Três Olhando pro chão Pode até colocar o queixo no peito Sete Oito Que aí não força tanto Vai 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 E Prenda a barriga Sete E oito E mais um Dois Três Quatro Cinco Sete Último Oito Força Um Dois Três Quatro Cinco Devagarinho Desce o bracinho Sobe Ponto Respira fundo Assopra Sempre é bom respirar Tá Nessa aula Dessa faixa etária Eu gosto de fazer isso Vai Mais uma Braço Braço esquerdo Vão lá embaixo Apoio Queixo no peito Braço Vem lá em cima E vai E um Dois Só um Ovo no chão Ovo no chão Só ficar com o pezinho Mexe Sete Oito E vai Um Dois Três Quatro Cinco É impressionante Como mesmo sem peso Pega Por isso que eu faço Dois É minha hora de fazer ginástica também Vai 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 De novo Vai Vai Ixi Vai Chega nos últimos Começa a desviar Eu tinha até estrela Aí Parou Sobe Respira fundo Tá acabando Só Tá Sopra Respira Assopra Ó Braço direito De novo Junta bem a perninha Vai descer O braço vai lá Pra trás Tá Se vocês percebem Eu tô andando em várias Andros à força Tá bom Braço esquerdo Braço esquerdo Não É o direito Agora na série É o direito Segura Vai Vai lá atrás Vai Deita o teito na perna Deita bem Seu Zé Isso Bota esse braço lá atrás Isso Força Vai Isso Isso Força Parou Subiu Trocou de braço Respira Assopra Respira Assopra Mais duas Mais duas Por aí Baixo de novo Braço esquerdo Agora Braço esquerdo Dois Um Dois Três Isso Mantém lá em cima Vai Três Quatro Sete Mais um pouco E vai Um Adorei o teito Muito obrigado Pituca Dois Três Quatro Seis Parou Subiu Respira Mãozinha no meio Vamos pra cá Agora Pro tríceps Pra acabar Esse negócio De verdade Braço lá em cima Direito Vai descer Na cabeça Olha meu braço Como tá grudado Na cabeça Tá vendo Tá Segurou embaixo Segurou embaixo Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E três Dois Três Quatro Só mais de um oito E um Dois Isso Três Quatro Cinco Seis Sete Parou Troca Troca de braço Troca de braço Segurou lá em cima Outro braço embaixo Desceu Foi Deixa eu ver Não bate Eu vou lá Vocês fazem Mas eu quero que você faça recendo Aqui Vai Tinha 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 Cuidado com a cabeça Dona Sérgio Vai Isso Seu Zé Vai Força 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 Isso Isso Força Mais um pouco Vai Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tem que fazer isso Temos que fazer esse trabalho Ele não deixa Vou pegar ele e alongar ele Pode me dar esse pesinho Pode me dar esse pesinho Pode me dar esse pesinho Vamos Vamos dar uma esticada Eu vou ter um dia de estiramento O dia que eu pus a dona Sérgio naquela mesa Foi minha realização Nossa como eu adorei esticar ela Estica lá Respira Assopra De novo Olha a cabeça lá atrás Vai Assopra Mais duas Vai Respira Foi lá embaixo Fica lá Respira Assopra Respira E assopra Mais uma vez Respira E assopra Aí subiu Segura aqui na nuca Um pouquinho Respira nessa posição Assopra De novo Assopra Vira de ladinho aqui E Deita lá No joelho Fica lá Isso Isso Assim mesmo Abre o cotovelo Mais em cima Isso Até instalou Aí voltou Subiu Troca de lado Ó Foi lá pro outro Isso Vai lá embaixo Assim Máximo que puder Abre o cotovelo Muito bom Subiu Abre bem lá em cima Respira Assopra Fecha Ó De novo Olha de ladinho Respira Assopra Fecha Mais duas Vai E a última Abre Fica em baixo Respira Quatro aqui em baixo Respira Um Dois Três E quatro Solta a mão da nuca Põe a mão no joelho Empurra pra subir Respirou Namastê Muito bom E vocês aí em casa Espero que vocês tenham gostado Tá E que tenha dado certo pra vocês Um beijo Muito obrigado Sempre